Olá, boa noite. Estamos começando mais um Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre das seis e meia, logo depois do radar, até às sete horas da noite. Aqui você tira todas as dúvidas que tiver sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e também direito imobiliário. Então nós recebemos as perguntas de vocês, passamos para os nossos entrevistados e eles é que esclarecem as dúvidas que vocês possam ter a respeito de qualquer um desses temas que eu falei agora há pouco. E as perguntas vocês podem encaminhar para a gente através do telefone 3230 1530, do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, do nosso WhatsApp também, 984516352 e se preferirem também podem mandar através da nossa página no Facebook, que é a página do consumidor. Esse programa é transmitido pela TVE e pelo canal 507 da NET em HD. Vocês podem assistir tranquilamente em casa, sentados, tomando um chimarrão, uma cervejinha também, porque não, né? Está calor. Mas mandem as perguntas para cá, mandem porque a gente tem muitas perguntas e sempre atende na medida do possível. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor, que é o embrião desse programa. Foi com o direito do consumidor que nós começamos o nosso programa lá em 2003, é em 2003 e agora já faz um ano que nós estamos aqui de volta com o nosso programa. E um dos fundadores, dos responsáveis pelo programa, está aqui comigo também, professor Dr. Santini. Boa noite, Dr. Santini. Boa noite, Machado Filho. Prazer em tê-lo aqui conosco. Da mesma forma. Recordando aqui dos bons tempos. Bons tempos, é o nascedor, foi importante, uma marca, né? Que eu acho que a gente introduziu numa TVE que tem um foco educativo, orientador e pedagógico, né? Para a população do Rio Grande do Sul. E eu considero, sinceramente, em todos os programas que a gente vê aí, um dos melhores que nós temos no Estado. Que bom. O Dr. Santini é o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor. Então, nós estamos aqui bem servidos, está bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida, esclarecimento, é com o Dr. Santini. Aliás, eu já vou começar a fazer as perguntas, porque elas são muitas. A primeira, Dr. Santini, vem da cidade de Passo Fundo. E quem nos manda é o Francisco. Ele disse que fez um passeio até Torres e foi jantar num restaurante da cidade com a esposa dele. É bonito, né? Torres tem alguns restaurantes bonitos ali na beira do Mampituba, né? Também. Avisei ao garçom que sou alérgico a nozes e que não me servissem qualquer produto com essa fruta, com as nozes. Acontece que na sobremesa, sem que eu sentisse, foi servido um creme que misturava nozes com outros ingredientes. Passei mal e gostaria de saber se tenho direito a alguma indenização. Tem, Dr. Santini? Pois é, Francisco de Passo Fundo. É claro que tem, porque ele foi precavido. Avisou na chegada para quem estava ali atendendo, que é o garçom, disse, ó, não me sirva nenhum produto porque eu sou alérgico. Desse tipo, quer dizer, que tenha ingrediente ou composição de nozes. Bom, é importante alertar o Francisco o seguinte, para ele buscar essa indenização, ele tem que ter, deveria ter esse caso, vou dar o plano A e plano B, o cupom fiscal, ou a nota fiscal do restaurante, um prontuário ou medicação comprovante, recibos ou cupom fiscal de medicamentos que ele teve que comprar e se medicar, automedicar ou foi medicado por um atendimento, um posto de saúde e coisas desse tipo. Bom, tendo isso aí, eu ainda faria, antes de tudo isso, um comunicado formal por carta ao dono do restaurante. Ele tem ali o contato, faz e manda, né, porque talvez o gerente, não, não, não faça nada, vê quanto custa e eu vou pagar. Bom, não tendo nada desse plano A, ele tem que ter uma prova pessoal. No caso, a esposa pode servir, porque aí ele tem que, não adianta ir no Procon, porque o Procon não pode fazer a inversão do ônus da prova. Então, ele teria que ir no juizado e aí, nesse contato ou na carta, ele pode informar o proprietário que se não tiver uma solução conciliatória, ele vai entrar com uma ação no Poder Judiciário, que é juizado especial. E aí, o próprio proprietário vai ter que se deslocar passo fundo. Só incômodo. Então, acho que o primeiro contato é com o proprietário, tendo ou não tendo comprovantes. E diz, olha, não tendo, eu vou notificar, nada mais é fazer uma carta, vou lhe dar cinco dias para o senhor resolver, me indenizar o que eu gastei, coisas desse tipo e, caso contrário, vai no juizado em passo fundo. Pronto. Mas uma boa conversa sempre, né? Eu acho que sim. Eu, se fosse dono do restaurante, pediria desculpa e pagaria imediatamente. É. Hoje nós estamos com um cenário novo aqui, tem as mesas aqui, nós estamos mais ao fundo. Então, tá bonito aqui para a gente poder, eu até mexico com o doutor Santini, essa mesa tá boa para a gente dançar um tango aqui, né? Mas, tá uma beleza, mas realmente tá muito bonito o cenário. O Humberto mora aqui em Porto Alegre, doutor Santini. Ele comprou um fogão de seis bocas, disse que pagou caro e, depois de 40 dias de funcionamento, uma das bocas não funciona. Ele esteve na loja onde comprou o fogão e foi informado que o produto não tem garantia e que ele deve procurar uma assistência técnica. E o Humberto quer saber se o pessoal da loja está correto. Não. Tá errado, Humberto. Humberto, tu tens, sim, a garantia. A garantia legal é 90 dias, essa garantia é do Código de Defesa do Consumidor e a outra garantia que a gente chama de garantia contratual, que é dada pelo fabricante do fogão, pode ser de um ano, dois, três, cinco. Aí é uma outra garantia. Mas, no caso, ele tem a garantia legal, 90 dias. Ele tá em 40 dias e ele não tem que buscar, ele pode até buscar assistência técnica, mas aí ele tem que ver o manual da garantia. Essa garantia legal está dentro desse manual do fogão, de como usar, enfim. E aí é o seguinte, ele, se tiver que levar, a despesa de deslocamento ou chamar o técnico que vem fazer um reparo numa das bocas, que isso se faz a domicílio, ele pega um recibo e depois, né, quem deve pagar, ele pode até pagar, mas quem deve pagar é a loja. E a loja depois vai cobrar do fabricante. Ele pode pagar e ser ressarcido. E ser ressarcido. Então, é o seguinte, Humberto, tu tem garantia legal, 90 dias, volta lá e conversa com o proprietário da loja. Com o proprietário. E esse é um defeito numa peça de um fogão, que é importante, tem quatro bocas, ele não vai comprar um fogão de quatro bocas para usar duas ou três. Então, e aí, na hipótese, se ele não resolver o problema em 30 dias, aí sim, o Humberto entrega esse fogão que não funciona e solicita o dinheiro de volta ou substitui por outro produto. É verdade. E o fogão é um bem durável, né? Sim. O fogão... Não é uma coisa que se troca todo mês. É, exatamente. É verdade. E ele pagou caro. Pagar caro, claro, é uma opção do comprador, porque os preços são livres. Não pode ter preços abusivos, mas... Mas... Porque ele pagou caro, provavelmente, pensando... E na expectativa que o produto era diferenciado, né? De excelência e pelo contrário. A próxima pergunta vem de Capão da Canoa e a nossa telespectadora é a Rosângela. Ela comprou um aparelho para ginástica que tem várias opções. Acontece que uma delas, que tem um elástico para fortalecer os músculos, está ficando fraca. Como fiz a compra há dois meses atrás, fui até a loja que me vendeu e reclamei. A informação do vendedor é que não poderiam fazer nada, pois esta parte do aparelho se desgasta com o uso. E ela quer saber se o vendedor está certo. Redondamente errado, Rosângela. Aqui um alerta, não é crítica ao comprador, que ele sempre usa o princípio do boa-fé, do respeito. Ele comprou com o vendedor e procurou a pessoa que tem contato com o vendedor. Mas eu recomendo sempre quando o vendedor dá uma resposta marota. Dois meses está dentro da garantia legal. E um aparelho de ginástica tem, com certeza, a garantia contratual que é do fabricante. Então, Rosângela, volta lá, fala e protocola esse relato e esse problema ao proprietário da loja. Fica isso como uma prova documental. E se o fabricante, o logista, aliás, não resolver, o titular da loja não resolver, você denuncia no PROCON, leva isso ao juizado especial e solicita, inclusive, que tu está sendo frustrada na sua expectativa, porque aquele aparelho que deveria fazer uma certa função não faz porque desgastou a peça em dois meses. Não existe essa hipótese. Um elástico, vamos dizer, uma borracha, que começa a desgastar em dois meses, quando chegar no terceiro mês, ela não... Não poderia nem estar no mercado. E aí eu acho que a Rosângela podia fazer um grande favor e pode também ter a solução. Liga para o fabricante do aparelho, que talvez o próprio fabricante peça desculpa e manda colocar um novelácio lá. A dona Cássia mora aqui em Porto Alegre. Olha que interessante a pergunta, dona Cássia. Ela estava no shopping e resolveu ir ao cinema com o marido, mas na sessão da noite. Como ela estava no shopping, ela decidiu comprar os ingressos para evitar a fila, quando eles fossem sair à noite. Saímos de casa e enfrentamos um trânsito incrível devido a um acidente. E acabamos chegando cinco minutos antes do começo do filme. Mas ela tinha os ingressos que ela já tinha comprado de tarde. A sala de exibição estava completamente lotada. E várias pessoas estavam sentadas nas escadas, no chão do cinema. Tentamos devolver os ingressos, mas o gerente nos disse que havia sido vendido o número de cadeiras existentes e que não tínhamos direito à devolução. Ela quer saber se o gerente do cinema agiu certo, doutor Cássia. Duas impropriedades aí do gerente, Cássia. Primeiro, não vendeu o número conforme o espaço disponível para ser ocupado dignamente cada consumidor numa cadeira, porque tinha gente sentada nas escadarias. Então, e quanto a não devolver, faltou bom senso e respeito a Cássia e o seu marido. Por quê? Porque esse ingresso, se não me falha a memória, eles são numerados e são demarcados a hora da sessão. Se isso está demarcado a hora, os dois ingressos que a Cássia tinha, deveria estar lá disponíveis as duas cadeiras. Então, é o seguinte, volta lá ou escreve melhor. Eu sempre digo o seguinte, registrar é melhor porque você tem uma prova documental. Escreve, entrega para o gerente. Se ele não quiser dar o protocolo na cópia, manda para o AR e diz para ele o seguinte, que ele tem cinco dias para devolver o valor dos ingressos ou dá outros ingressos se a Cássia optar em receber. Caso contrário, já informa no documento que você vai levar essa situação para o Juizado Especial, que a Cássia não vai pagar nada, vai ali no fórum mais próximo e aí vai perturbar a vida do gerente que não teve bom senso e nem respeito à consumidora. Que coisa séria, né? O que custa para um gerente no cinema? É tão fácil. Que justificativa. Ele não tem nem que dar justificativa para ninguém. Não. Ele vai pegar dois ingressos, olha, está aqui, dois convites para a sessão. Claro. Não, e o elegante era pedir desculpa e dar quatro convites. Claro. Olha aqui, ó, vou dar os dois que você não puderam entrar, mais dois de cortesia. É, claro, exatamente. Mas tem gente que não gosta mesmo de consumidor. Não gosta de consumidor nem de consumidor. É verdade. E ainda sobrevive no mercado de negócios. Depois fica desempregado, não sabe por quê. O Guilherme mora na cidade de Tramandaí, que o doutor Santino e eu conhecemos bem, porque viraríamos por ali, doutor Santino. Em Bé, em Bé. Não, tem lá, tem ainda meu puxadinho lá. E eu tenho um puxadinho também em Tramandaí Sul. Estamos perto. Então, veja o que conta o Guilherme. Decidimos comemorar os 15 anos de minha filha num restaurante de um hotel. Acertei com os proprietários o número de bebidas e a refeição que seria servida. Acontece que na hora da janta, a bebida estava morna e o buffet estava incompleto. Agora quero ser indenizado pelo mal-estar que passei com os convidados e gostaria de saber se tenho direito. Com certeza, Guilherme. Provavelmente o Guilherme fez um contrato com esse restaurante, porque levou convidados e nesse contrato está especificado preço, horário de atendimento, o tempo que os convidados podem ficar, bebida e comida, refeição, jantar. Bom, ele tem prova também testemunhal, porque os convidados... Então, é o seguinte, eu faria um relato também, eu sempre insisto fazer documentalmente. Faz um relato para o gerente, diz que foi frustrante, etc., e tu pede uma compensação daquilo que você pagou, que seja uma devolução por mau atendimento, falta de produtos e assim por diante. Essa é uma alternativa de conciliação e de solução. Não tendo solução, vai direto em Tramadaí, denuncia ele, entra com uma ação, não precisa de advogado, até 20 salários mínimos, vai no juizado especial e pede dano moral. E aí, na petição inicial, cita e informa e coloca dois ou três testemunhas que vivenciaram, foram convidados deles e vivenciaram esse constrangimento. Então, assim que tem que fazer. E aí, como consequência, informa que esse restaurante, esse gerente não gosta mesmo de clientes. Olha aí, oferecer um buffet faltando coisas... Pô, isso é terrível. E oferecendo bebida... Não, como é que ficou, né, o Guilherme, os familiares e os convidados numa situação dessa? Vai chegar para mim que gosta de uma cervejinha gelada, vai me oferecer uma cerveja morna, Ah, eu vou... Bom, deixa para lá. O fórum de Tramadaí fica ali bem pertinho da Avenida Militar, ali na Avenida Principal de Tramadaí, tá bom? E ali que fica a Universidade do Especial Físio também, eu acho. Também, junto com o fórum. Junto com o fórum. A dona Milena mora aqui em Porto Alegre. Ela adquiriu um vestido numa loja famosa num shopping daqui de Porto Alegre mesmo, mas que precisava de um ajuste. Paguei um preço bem alto e, durante a festa em que eu participava, o vestido descosturou exatamente onde havia sido feito o ajuste. Passei por um constrangimento incrível e tive que ir até a minha casa para trocar o vestido. Olha que coisa! Ela comprou um vestido novo para ir numa festa e tive que acabar colocando o vestido usado. Ela pergunta se ela... o que que ela tem que fazer nesse sentido, doutor? Procurar, Milena, procurar a quem fez o ajuste, a profissional. Mesmo que a loja, o shopping, a loja do shopping recomendou a profissional A, o B ou C, o vestido na sua origem não apresentou nenhum defeito. Era questão que não se ajustou adequadamente ao corpo da Milena. Então, ela solicitou ou levou numa profissional que fez o ajuste. Normalmente, esse tipo de relação de consumo, a gente não pega recibo nem nota fiscal. Então, é uma profissional, mas esta profissional tem a responsabilidade, sim, de indenizá-la. Agora, esse constrangimento, ela só vai obter um retorno disso através de uma ação judicial, que ela pode, além do dano patrimonial, que ela pagou por um serviço e o serviço não funcionou, ela pode pedir também dano moral. Porque se expôs a um constrangimento que teve que se ausentar da festa e trocar de vestuário. Então, é o seguinte, é contra essa profissional que fez o ajuste. Doutor Santino, eu vou lhe fazer a última pergunta da noite e vou colocar aqui uma questão da Esther, que mora em Novo Hamburgo. Ela diz o seguinte, em concordância com o meu esposo, depois de nosso terceiro filho, decidimos fazer uma cirurgia que impedisse uma nova gravidez. Agora, passados cinco meses, fiquei grávida novamente. Gente, posso responsabilizar o médico ou como devo agir? Sim, Esther, não só o médico, como a clínica ou o hospital onde ela fez. Aliás, inclui os dois no processo. Eu recomendo, volta lá. Claro que se gerou um filho, esse não tem culpa nenhuma, nós temos que cuidar com muito carinho. Agora, ela pagou por um serviço que tem que ter segurança e qualidade e garantia, no sentido de não ter mais gravidez e engravidou. Então, ela tem um laudo, então entra com uma ação. Aí eu já recomendo direto uma ação no Poder Judiciário, na Justiça Comum, porque provavelmente vai ter que fazer alguma perícia, etc., por determinação do juiz, e entra contra o profissional e contra a instituição de saúde. Tá certo. Doutor Santini, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor mais uma vez aqui no programa e lembrá-lo que nós temos ainda... Estão me avisando ainda que posso fazer mais uma pergunta, doutor Santini. Pode. Então, vamos aproveitar esse tempinho aqui. E depois eu vou dar também uma informação importante sobre furtos de cabos de telefone. Então, por favor, dê informação. Eu acho que essa é importante. Nas últimas duas semanas, o pessoal ficou sem internet e sem telefone fixo, né? Em 22 pontos em Porto Alegre, por furto. 22. E aí a companhia operadora de telefonia não tem capacidade de atender rapidamente. E aí um agradecimento à Natela, ao Sidney, que nos ajudou, não só a mim, mas a todos os pontos. E aí acho que é um compromisso nosso como cidadão. Quando vê alguém furtando cabo de energia ou de telefonia, chama a polícia, chama a brigada. Então, isso é importante. E também aqui fazer um agradecimento à Federação da Unimed, ao doutor Nilson Maia e a Claudinha, que eles ajudaram para esse assunto de segurança e deram uma infraestrutura para a delegacia de Montenegro, né? Ajudando e melhorando a segurança daquele município. Então, um agradecimento especial à Federação, que também, sempre que pode, ajuda as delegacias e consumidores, enfim, segmentos que têm um foco no bem comum. Então, que bom, doutor Santino, tomara que, eu não sei, mas tomara que a dona Creuza não esteja nos assistindo. Mas uma telespectadora acaba de ligar para cá, lhe mandando um grande abraço e dizendo que o senhor continua lindo. Muito obrigado. Dona Isaura aqui de Porto Alegre. Muito obrigado, muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Tá. Ela fez uma pergunta que nós vamos responder na próxima semana, porque hoje já estamos com o tempo esgotado. E tem um consumidor especial aqui, o Felipe, que ele me mandou um contato com a Caixa Econômica, não obtive o retorno. Amanhã eu vou cobrar uma segunda vez. Tá bem. Nós vamos ficar agora com o programa Panorama. Amanhã eu estarei de volta às seis e meia e a doutora Cristiana Ferreira, Cristiana Ferreira, estará aqui falando comigo sobre um assunto que movimentou a área jurídica esta semana e que foi uma matéria apresentada no programa Fantástico sobre alienação parental. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri